Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje vou falar sobre a Luísa Sonza e o Vitão. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Eu deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Recentemente a Luísa Sonza, que recém separou aí do Whindersson Nunes, foi vista conversando com o Vitão e isso foi o início aí de um bafafá que rolou na internet, pessoas falando que ela já estava traindo o Whindersson com o Vitão, pessoas também reclamando da questão do distanciamento social, que ela estava furando a quarentena, pessoas se queixando também que eles estavam sem máscara, enfim, a internet começou a hipotetizar muitas coisas aí. Depois ela até explicou que, na realidade, ela se reuniu com o Vitão, que é um cantor, eles já até fizeram também um clipe juntos, ela se reuniu com ele devido a um projeto que eles vão ter algo mais profissional, né? Mas eu acho engraçado porque ela é uma mulher livre, uma mulher solteira, ela se separou do Whindersson Nunes, né? Então, em tese, ela poderia se relacionar com quem ela quiser, assim como o Whindersson Nunes também, né? E as pessoas acabam julgando, pré-julgando, na realidade, sem saber todo o contexto, né? E é incrível como as pessoas, elas acabam sendo de fato juízes na internet, já dão um veredito ali do que você fez, já julgam a tua causa, sem ao menos saber o que está rolando. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso porque a gente está falando de vidas. Aí cai naquele lance, parecido com a Marina Rui Barbosa, né? Que falaram que ela estava supostamente traindo o esposo dela com o José Loreto. O casamento da Débora Nascimento e do José Loreto acabou. E até que ponto tudo que foi dito foi real, é verdade ou não. Quer dizer, casamentos acabando, vidas aí meio que se destruindo por causa de boatos, comentários, coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Ainda bem que no caso da Marina não aconteceu nada, ela não se separou, né? Que o esposo dela acreditou e confiou nela. Porque de fato alguém falar o que você fez sem você ter feito é muito triste, é muito desmotivador, né? E não é só uma pessoa, várias pessoas aí falando, hipotetizando sobre sua vida, coisas que nem sabem. E as pessoas acabaram falando também porque ele estava com a mão na perna dela. Às vezes a gente conversando, a gente acaba muitas vezes tocando nas pessoas, né? É algo natural, né? Quando você está trocando ideia muitas vezes se a pessoa é mais íntima, é o teu amigo ou tua amiga, né? Então assim, a gente não pode tirar conclusões precipitadas de uma imagem somente, sabe? É muito perigoso isso. E o próprio Whindersson Nunes até recentemente deu uma declaração que a Luísa só fez bem a ele, né? Eles estavam casados há dois anos e juntos há quatro anos. E ele falou muitas coisas boas sobre ela. Me parece que acabaram, mas existe respeito entre eles e isso é importante, né? Não é só porque o relacionamento acabou, você tem que ficar falando mal do seu ex-parceiro. Em respeito a todos os momentos bons que foram vividos, tem que manter aí a harmonia e a cordialidade. Eu acredito que nesse ponto eles estão fazendo o correto. E o que eu achei mais legal é que eles estão com a guarda compartilhada dos cachorros, né? Como eles não tinham filhos, mas tinham os cachorros juntos, Então eles acabaram dividindo aí a guarda dos cachorros e tem provavelmente visitas, né? Para os cachorros. Porque nessa situação toda também de separação, os cachorros acabam muitas vezes sentindo também. Porque a gente pensa que não, mas cachorro sente. Eu digo isso porque a gente tem uma cachorra aqui que toda vez que minha mãe sai, a cachorra fica esperando minha mãe voltar e fica triste. Então assim, nesse momento é importante também cuidar bem dos animais para que eles se sintam amados. E eventualmente a Luísa vai encontrar alguém, né? E o Whindersson também. Espero que eles sejam bem felizes no próximo relacionamento. E ninguém tem que ficar falando, hipotetizando, cogitando coisas. Deixa os caras viverem a vida deles. Apesar deles serem pessoas públicas, eu acho que essa parte sentimental, sabe? Não tem que ficar sendo discutida assim de uma forma tão pública e aberta. Se eles decidirem abrir, mostrar ao parceiro, tudo bem. Mas a pessoa, de uma foto, ela já monta toda uma conspiração, ela já tem várias ideias. E isso está completamente errado, né? E pode até machucar as pessoas envolvidas. Às vezes o Vitão pode ter uma namorada, a namorada vê tudo isso, sabe? Olha quanta complicação. Então vamos evitar. Eu, particularmente, não gosto de ficar comentando coisas, né? Eu sigo, obviamente, as pessoas. Eu vejo o que está rolando, até mesmo para fazer os vídeos. Mas ficar comentando teorias, coisas que eu não sei, porque ninguém sabe a real o que está acontecendo. Né? Você não está convivendo com eles para saber. É muito perigoso isso. E é uma indústria que cada vez mais é fomentada, sabe? Até mesmo a indústria da fofoca, que às vezes também é muito cruel, né? Joga lá a imagem e deixa rolando aí os comentários. E nisso, vidas sendo acabadas, destruídas. É muito delicada essa questão. E você de casa? O que você acha de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.